E tamo de volta com mais gameplay de Stacey's Bone Totem, galera. Esse que é o episódio 4, né? Eu espero que esse episódio não seja gigante igual o terceiro. Ok, a porta fechou. Beleza, então a gente tá fechado. Não tem como voltar mais, não. Tem um relógio aqui, um sarcófago. É uma cripta. Vamos ver o que tem aqui. Ok. É um relógio, né? Eu não vou acertar isso aqui agora, não. Vamos ver o que tem no sarcófago primeiro, galera. Eu não gostei disso. Eu estou com o bairro, destruindo os mortos. Não é uma coisa boa. Você vai precisar do que está dentro. Por que? O que está dentro? Primitivo, ritualistic, simbolismo. O uso dentro desse quarto é pregatável. Ele vai permitir a entrada. 81% de acústia. 81, né? Caramba, dá pra abrir? Morri. Uma nuvem de bactérias. Caramba. Eu abri de propósito. Ela foi infectada, mano. Caramba, cara. Ele infectou ela de propósito só pra pegar o que estava no sarcófago, cara. Filho da mãe. Uma máscara da morte. Filho da mãe, cara. Desgraçado. Ela está infectada agora. Agora que ela já está infectada, ela não pode ficar aqui, não. Opa. Como eu coloquei, as vestígias ritualísticas foram requeridas. O que é... O que eu inhalou? Meu Charlie. Ok. Uh, caralho. Espera aí. Como que eu sei o que é o certo aqui? No peito dele tem um aqui. Que é esse aqui. Que é esse branco aqui. Será que é isso? Ah, tem que... Peraí, peraí. No peito dele tem que ter um... Eu vou deixar desse jeito aqui, mano. Vermelho, branco e amarelo. Vamos ver. Porque no peito dele já tem um ali marcando. Então um já meio que já está safe, né? Não, não é isso, não. Então talvez seja o branco em cima. Peraí, mas está errado? Ah, não. Acho que está errado. Não, não é isso, não. Hum... Vou botar tudo igual. Não, não é esse. Então, vermelho. Aê, acertei. Acertei. Charlie, como você se sente? Não, não é bom. Move with haste. Acuracy. Vambora. Na hora que ela foi infectada ali, parece que deu uma travada. Caliban, o que você disse antes? Quando você disse que ela tinha melhor que 50% de chance de sobrevivir. Eu não posso colar nenhum outro combinação de palavras que poderia explicar mais adequadamente. Por que uma 50% de chance? O que ela inhalou? O que ela foi infectada, eu perguntei. Oh, não. Não. Charlie. Wait. Wait, o que? Eu estou muito desculpada, Charlie. Mas eu não posso pensar que você não tem nada mais que seus plug-suitos detectives would label a volatile contaminante em este ambiente. Minha Charlie. Que plant-based stuff que você tem visto em os bodies desde que chegou aqui? Ela infectada com isso? Accusa de prediction. 100%. Ela foi infectada com a parada do fungo, mano. Já era. Ok. Como rápido pode se espalhar? Eu quero dizer, ela foi apenas exposta. É uma periência de maturamento, está dentro de horas. Ela não se aproxima muito rapidamente. Ok. Ok. A mais uma hesitação só diminuiu a sua cota de sobrevivência. E a sua, você filho de puta. Accusa de prediction. 100%. Ah, mano, parasita filha da puta, cara. Ela tem que chegar na superfície, senão já era, mano. Ou ela vai virar uma dessas criaturas, igual as que tinham lá em cima. Ou ela vai ficar igual o Faran. Como eu estava falando, deu uma travada na cinemática. Não sei se é normal. Mais diálogo. Os órgãos são removidos e curvilizados para determinar os desistos fadidos no afterlife. Quando o balanço foi realizado, os espíritos vão ascender. Como você sabe disso? O Faran disse que ninguém explorou essa área. A análise de visual comparativa de culturas primitivas de regiões similares geográficas. 91% de reticção. Ok, aparentemente, eles têm uma cultura similar aos outros egípcios e maias. Arrancavam os órgãos para mumificar. Caramba. O que é isso aqui? Só a espinha do corpo? Não está explicando direito, né? Pode ser isso, né? Isso aqui parece que não tem coração. Ou tem, não sei. Rapaz. Vamos lá, vamos ver. Eles tinham... Para... Para obter o balance. Tem que chegar no equilíbrio. Ferramenta de vive... Ah, tem que ficar no equilíbrio. Tá bom. Como que chega no equilíbrio aqui? Cabeça de um macaco. Cabeça de gato. Ué. Ah, tá bom. Tem que estar no equilíbrio. Beleza. Tá pesando para esse lado aqui. Vai pesar demais para esse lado aqui. Demais. Então, em algum lugar desse lado aqui é o certo. Nossa, nenhum? Então, peraí. Tira esse daqui. Essa aqui é muito pesada. Ué. Ah, latinha. Ah, latinha. A latinha de feijão. Ó. A latinha é muito pesada. O coração também? Não. Deixa eu ver. A latinha é muito pesada. Então, tem que ser... Dois medianos. Agora foi pra cá. Peraí. Como é que a gente vai fazer isso aqui, mano? A latinha tem que estar aqui. Ela é parte do puzzle. Não adianta mais. Será que tá faltando coisa aqui? Pra cá é muito mais pesada. Vou botar a latinha desse lado. Aê, foi. Beleza. Beleza. The bodies would drop into the hole. This would be out of sight of the people. A ruse. They would believe they had risen. A primitive culture. Like, Cain is any different. It's not the same thing. The nexus is real. Based on what collation? Based on what evidence? Caramba, nem a religião que eles seguem... Nem a religião que eles seguem é real. O nexus of the nine, after all. A newman shepherded. I can't tell you it's truth. It's realities. What I cannot tell you... Is if you will like the answers I provide. No. I like my beliefs just as they are. I predicted as much. Caramba. Nem a religião que eles seguem... Nesses dias atuais é real. Então é mentira. Ninguém vai pro nexus. Assim como ninguém... Ninguém ascendia nessa religião passada aqui. Nesses povos. Oh, man. Charlie, I'm working my way there. Wait. Just wait. I think I have to go. Tem que descer. I think I have to jump. Charlie, god damn it. I think I'm... I have a feeling I'm... I'm running out of time. 100% accuracy prediction. My Charlie. Charlie? Tomara que ela não morra, cara. Charlie, distance. Vai... Vai cair aonde, mano? Never. Charlie. 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 Charlie! Is Charlie okay? I'm okay. I'm okay, guys. Where are you? I'm, uh... I don't know. It's a cave. It's a cave, catacombs, and it smells. Wretched. Nothing but death. So overwhelming. Is Charlie okay? No, sweetheart. No. I'm in a lot of pain. Was it the ball? No, I... I'm... My chest... Oh, my stomach. The contaminant is growing. It will overtake her system. My Charlie! You knew it was in that sarcophagus, didn't you? You had her open it anyway. Iconic, Pinellas would be present in any decomposed zevenol remnant adequately stored in a contained vessel. 71% accuracy prediction. I'm going to rip you to pieces. Your feelings are compromised and useless. You have no true influence in this situation. It will resolve within, I predict, a 74% level of accuracy according to my calculations. I am in her best chance for survival. Cara, que lugar é esse? E a Charlie tá com infecção andando, né? Ela vai morrer? Aquilo ali é um corpo. Corpo inchado. Um cadáver cheio de inchado, como se fosse uma colmeia de abelhas pra insetos. Ei! Perfurando a carne. Maluco, olha essa estátua gigantesca. Então era aqui que os corpos caíam. Quando os antigos jogavam eles. O cara tá cheio de verme aqui. Ela tá caminhando nos corpos. Que isso, velho. Olha lá! Oh... Oh, meu Deus. Varon? O que é essa coisa? O que é essa coisa que o Caliban mencionou, eu diria. Uma espécie de inseto reagiu com a velha? Ou... Generou de ela? 98% de acuridade e predição. Eu não gosto disso. Pelo menos é um pin. Continua... ...movindo. Vambora! Aquela é uma espécie de inseto que provavelmente foi criada através do Veles. Interessante. A fonte de comida deles, então, era esse inseto criado. Por isso os corpos. Agora faz sentido, né? Os corpos são uma maneira de criar... ...insetos, né? Esse era o lugar de fertilização. Tem grama. Tem um monte de coisa de alimentação. Oh, meu Deus. Oh... Oh, não. Parece que os corpos são em ômega labs. O parcialmente digestedores. A chemical é usado para o cidadão de estrutura. 96% de acuridade e predição. Por quê? Eles podem produzir uma fonte de alimentos para os insectos. Maluco. A fazendinha deles é horrível, cara. Esse pessoal antigo tinha que ter um Facebook. Para não fazer essas besteiras. Melhor brincar de fazendinha lá do que fazer essas merdas aqui. Eles digerem os corpos com alguma espécie de químico. Vamos ver esse corpo aqui. É... 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 Es war com a lua. Eu não gosto de isso. Pericamente está... O exterior contra o cidadão deve ser exporado. Você o... Porquê? O que é? É necessário para o aplicar. Com a lua. Prequality dimensão. Acho que seria estiver certo. Nós também vimos quanto ouviu o vidro o calorREO dele é na meus talks. Ok, eu tenho que abrir o inseto Com a daga, né? O quê? Pegar tudo Ele mandou eu pegar tudo Comida indigeri... Ih, caralho Lóbulos venenosos Não tem mais nada, não? Que nojento, cara Caramba, quanto mais desce aqui Pior fica o jogo O que eu faço agora? Jogar uma granada aqui dentro? Não Eu tenho que combinar com alguma coisa? É, agora é a hora de ver se combina, né? Nossa, que nojeira Vamos trocar pro Mac Que eu acho que a gente tem que descer agora com ele Caramba, velho É, agora tem que consertar isso aqui, né? A gente tem um negócio de ferro aqui Vive Section 2 Parece um negócio aqui Vamos lá, Mac Cápsula Se embora desse lugar aqui Se com ela Tá bizarro Imagina pra onde é que o Mac vai descer, cara? Cápsula Máximo vertical descendo reached. I'm out of the pod. I'm, uh, I don't know where. It looks like, uh, the solar system. What do they call it, this type of model? An oralry. A map of the stars. Made by the people who have never seen them. Doubly amazing, is it not? Okay, I heard that for sure. I should hope so, brother. What could our thoughts if they cannot be spoken? Tem um soviético dentro do Mac. You're not on the radio, are you? No, brother. My flock and I communicate through other more extravagant means. Flock? You have encountered them, only briefly to this point. But you will come to know them far more intimately, I fear. The primitives? You're talking about the ones that live here? I am. And they are far from primitive. Where I come from, we have an adage. Never judge a man by where he drinks. Only by how he holds it. Okay, I think I get it now. One of us is crazy. To be certain. Mano, tem um soviético dentro da gente. É um russo, cara. É um mapa das estrelas isso aqui. Esse troço aqui que a gente viu aqui. Vamos lá, vamos embora. Ele disse, nunca julgue um homem pelo que ele bebe, mas sim como ele segura o copo. Cara, eu tinha esquecido que o Mac também estava ouvindo coisas e infectado, né? Eu pensei que fosse só a mulher. Eu pensei que tem um barco aqui. Passagem para onde você deve entrar, irmão. Mas você deve liberá-lo primeiro. Obrigado. Uma voz estranha na minha cabeça. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Será que eu tenho que jogar aquela comida para o bicho? Esse negócio nojento? Ah, ela puxa a porta. Pá, como é que eu puxo isso aqui? Granada? Ué. Ah, como é que eu vou abrir essa merda aqui? Eu acho que eu tenho que quebrar alguma coisa, né? Ah, olha só. Ahn... O veneno corroeu. Hold on. O tempo está correndo, irmão. Uma traga que vocês todos compartilham, eu tenho medo. Quem você? Quando você fala, você se sente como... Um sonho? Um sonho de um sonho? Sim. Como uma alucinação. Como... Não é verdade. É tudo muito verdade. É o Velho. O contaminante? É muito mais do que nós encontramos. Mas sim, por isso, por isso que nós temos caracterizamos uma comunidade. Comunidade de lembranças. Comunidade de lembranças. Comunidade de lembranças. Comunidade de meu povo. Comunidade de mim. Comunidade de eles. Você sabe o que eles acham? Oh, sim, irmão. Back through time to the beginning of it all. A disagreeable endowment. Comunidade de lembranças. Comunidade de lembranças. Não, sua condição é muito mais lamentável. Comunidade de você, irmão, ela foi diretamente exposta para a sua forma corporal. Ela tem muito menos tempo. Comunidade de esse lugar. O que você quer? Quem você é? Meu nome é Bonia, irmão. Capitão Bonia. Ele era o capitão do submarino. A poder de nossa barra em sua época. Alas, ela não era forte enough para este lugar. E aí, de novo, nenhum de nós era. Isso é impossível. A União Soviética já foi embora por centenas. Não é possível que você ainda poderia ser vivo. Centenas? A união Soviética já foi muito mais tarde. Em meu estado, tempo passa em um pouco menos a maneira de ser. O que você quer, Bonia? Para você, claro, irmão. E para você, para me ajudar em retorno. Isso parece ominoso. Caramba, soviéticos são loucos Então, todo mundo que está dentro do Veles Está vivo ainda Ou talvez esse soviético esteja vivo de alguma maneira que a gente vai descobrir Mas, aparentemente, a Charlie tem menos tempo que o Mac de vida Porque ela foi exposta ao Parasita E o Mac deve ter sido exposto a uma coisa muito inferior Caramba, mano Esse jogo me surpreende a cada segundo Ah lá Aquilo era uma criatura ou era uma parte do cenário? Eu venho antes de Cain Eu procuro sua proteção Eu pedo que ele veja sobre a minha espécie Eu pedo que ele mantenha do mal Eu pedo Eu pedo que ele me entregar para a minha espécie Eu pedo que ele me entregar para as portas do Nexus Where I may find Eternal peace And happiness In his presence Ah lá A criaturinha O que é? O que é? Eu pedo que ele me entregar para as portas do Cain Eu pedo que ele me entregar para as portas do Cain E o que é? Ele me ensinava Cara, que lugar é esse, mano? Caraca, mano, eu não pensei que a gente fosse ver as criaturas desse mundo, dessa dimensão aqui. Tá bom, cuidado pra ele não atacar a gente, né? Caramba, mano. Ali tem várias pessoas crucificadas, humanas, né? Esses são humanos. Alguém tentou abrir isso com a sua bolsa. Eles não conseguem. Você vai precisar de mais de uma alíquota que a bolsa só pode oferecer, irmão. Ahn... Não... Não... Corro... Não corroeu. Sozinho não corro... Ah, granada? Não. Ah, eu vou provavelmente ter que trocar pro... Pro robozinho, né? Porque não tem nada aqui pra olhar. Será que ele ainda tem medo? Hum, ele ainda tem medo, né? Ele ainda tem medo, mano. Vamos trocar pro Mac. Como é que a gente vai fazer pra abrir esse negócio aqui? Hum... Combinar uma coisa com a outra? Deixa eu ver. O que é que eu posso combinar aqui? Não... 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 Eu vou ter que provavelmente utilizar... Várias vezes até corroer. Acho que é isso. Vamos lá de novo. Por quê? Um fulcrum poderia romper essas barras em aberturação. Não precisaria ser longa e forte, mas... Hum... Ele diz que um... Eu poderia romper essas barras com alguma coisa. Mas o que seria? O que é que eu posso usar aqui que eu posso romper as barras? Eu não tenho ideia, galera. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Do que é que eu posso usar pra romper essas barras aqui. Não tem mais nada pra gente olhar aqui. Vamos vir pra cá primeiro. Nada. Eu só preciso de alguma outra ferramenta que eu não peguei ainda. E aí, urso? Vamos vir pro urso agora. Ver se tem alguma outra coisa pra pegar. Ou talvez voltar pra Charlie, né? Talvez ela tenha alguma coisa pra pegar. Eu duvido que tenha algo pra pegar aqui. A gente já olhou tudo que tinha pra pegar aqui embaixo. Altar. Não tem mais nada aqui. Ah, não. Não tem mais nada aqui, não. Vamos voltar mais pro outro lado. Talvez o urso possa sair do submarino agora, né? Porque antes ele não podia sair. Não, não pode sair. Tá fechado. Tá bom. Vamos lá, Charlie. É contigo, filha. Nada, nada. Ah, nada. Essa granada vai servir pra alguma coisa, mano? Porque eu tô com ela no inventário. Eu tô com ela no inventário há tanto tempo sem saber o que fazer. Nem ela, nem a parada radioativa. Algo está aqui. Algo está me assistindo. É apenas a sua imaginação. Não é. É como se antecipou. A, vai nos levar agora. Ok. A, vai nos levar agora. A, vai nos levar agora. You have to get out of there. There is no escape now. You will be taken. And I collate preserved alive. 64% accuracy prediction. Mac... Mac, I'm sorry. I'm so sorry. I... vou levar vou levar charlie embora charlie come in i lost your signal charlie charlie clark 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 cl Prenderam ela? Ela está comprometida. Graças a você? Sim, é a razão que ela ainda está vivo. O que você está falando? Eu posso detectar os parásitos dentro dela, crescendo. Então eles podem. Eles? Os primitivos. Eles te esperaram. Te olhou. Nós podemos ver. Então eles te trouxeram aqui. Oh, meu Deus. O que está deixando em você é importante para eles. Nós não vamos riscá-los. Como eu calculava. 69% de acuridade. Charlie, você tem que sair daqui. Eles não vão me machucar porque ela está infectada. Mas aparentemente... É questão de tempo. Cara, eles têm até uma luz que vem do cristal. Olha isso, mano. Ah, tem que abrir aqui. Um fêmur. Um fêmur humano pode ser preciso. 100% de acuridade. Eita. Espera aí. Eita. 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 Eu não tenho ideia. Vamos para outro lugar primeiro. Depois a gente vê. Qual é o símbolo correto. Acho que vai estar aqui nessa porta, né? Ah, olha só como é que é o símbolo. É tudo para trás. Ah, não. Um é para o meio. Um é para o meio. Os outros são para... Não, espera aí. Dois para dentro. Dois para fora. Tá bom. Dois para dentro. Dois para fora. Agora. Talvez seja a mesma coisa aqui. Talvez esses aqui... Esses aqui sejam para cá. Dois para dentro. Não, espera aí. As marquinhas de mão estão para cá. Uma marquinha de mão para cá. Uma marquinha de mão para cá. Vamos voltar lá e ver se tem um padrão envolvendo as marquinhas de mão. Porque faz sentido. Ou a gente tem que usar algum item aqui. Não. 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 Ah. Esse para... O cristal para fora. Cristal para dentro. Cristal para dentro. Cristal para fora. Cristal para fora. Vamos ver. Vamos ver se lá é a mesma coisa. Porque aqui está danificada. Aqui está selada. E aí. Aê. Era isso mano. E aí. Foi fácil, mais ou menos, né? Se eu tivesse prestado... Olha lá! É onde nascem os bebês, cara! Isso não é real! Isso não é real! Charlie, eu estou vindo! Isso não pode ser real! A final tem quatro parasitas separadas dentro dela. Eles estão... O nome dela é Charlie. Isso não é maluco! Charlie, você pode me dizer onde você está? Você pode me dar algo para encontrar você? Estou cantando... Eu... Estou... Estou cantando... Você tem que encontrar ela, rapidamente! É aqui que nascem os bebês, cara! Olha só, velho! A mãe com o bebê! Mãe, ele escrava-se com os monstros desesperados. Nossa senhora! O bebê chora em... O bebê chora de dor, horror e fome. Eles são pálidos... E o cristal ilumina as peles deles. Maluco! É aqui que nascem os bebês! Eles iam botar ela ali pra ela ter o dela ali. É um tipo de... Um tipo de grado. Só... Só o descanso... Rústido... Certo... Não vai abrir! Tem que ter uma maneira. Trabalhe o problema. Eu estou chegando. Ahn... Tá. Não. 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 O osso que eu peguei vai ser útil. O osso que eu peguei vai servir de enrolar. Vamos lá. O Mac está chegando. Ele vai salvar ela. Aparentemente. Que lugar é esse, doido? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Só tem sangue no lugar. Caralho! Que porra é essa? O sangue vem daqui! Estão executando as pessoas. Maluco! Maluco! Então essa era a memória. Que as pessoas... Os sonhos que elas compartilhavam de estar sendo abertas no meio. Caramba, mano. Caramba, cara. Pra que todo esse sangue? Porque não tem água? Talvez eles não bebam água, né? Ali tem um cara doido na parede ali. Cara, vamos ler esse PDA aqui todo. Meus pais não sei o que... Não, 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 não. Sorriam, pessoas, sejam otimistas. Ele é biólogo molecular. Ah, foi ele que fez lá... Ah, foi ele que fez lá o mil, aquele negócio de osso, pra poder carregar a bateria. Hum, todos parecem estarem tendo o mesmo sonho, exceto eu. Bob acordou gritando. E bateu com a cabeça dela na pedra. Jason se jogou no abismo, cantando... Igual um garoto da igreja, enquanto caía. Eles atacaram enquanto nós estávamos dormindo. Eu não tenho certeza pra onde eles nos levaram. Eles nos colocaram em umas jaulas feitas de ossos. Eu fui colocado em um buraco, dentro da parede, com o Liam, James e outros. Tem algum tipo de portão nos impedindo, mantendo a gente aqui dentro. Mas acho que a gente consegue achar uma forma de sair. As boas notícias é que se eles acharam uma maneira de sobreviver aqui embaixo, então a gente também consegue. A gente só tem que encontrar uma maneira de se comunicar com eles. Eu sou uma fraude, tá? Pare de me perguntar sobre o peixe brilhante que eles estão nos dando. Eu não sou biólogo. Meu nome não é Colin. Eu nem descobri o parasita na água. Foi tudo... Foi tudo Cabor. Ah, o Cabor fez. Quem é o Cabor? Tudo que eu sei é que a gente não tem escolha. Temos que cobrir o que eles estão nos dando, mesmo que nos deixe doentes. Eu não sei como explicar o que eu vi. Mas eles não nos capturaram em legítima defesa, igual pensávamos. Eles estão... Eles começaram a nos levar. Um de cada vez. Eu não sei pra onde eles estão indo, mas... Quando eles trazem as pessoas de volta, partes estão faltando. Eles estão costurados e controlados cirurgicamente. Como se tivesse sido feito por um doutor. É tão preciso. Os que são levados não sobrevivem muito tempo. Acho que eles perdem algo importante dentro. Órgãos ou alguma coisa. Tudo que eu sei é que eles ficam gemendo por um tempo. Então eles param. Outros que são levados e não retornam... Outros são levados e não retornam. Eu não tenho certeza qual é pior ou o que eles vão fazer comigo. Esses trogloditas... Colocaram seus próprios pilares de pedra abaixo de nós. Parece como um sacrifício. Vários deles removeram o cérebro e a espinha inteira. Outros observam e cantam. O resto do corpo foi deixado na pedra. E agora está apodrecendo. Eles penduraram um deles em um pilar na frente deles. Para servir de aviso. O que me pegou foi... Que a vítima... Parecia que ele queria que nós fôssemos bem-vindo. Que nós aceitássemos aquilo. A vítima não estava lutando. Ele parecia como se fosse uma honra morrer daquele jeito. Como se ele estivesse servindo um propósito maior. Lian e eu vamos tentar cavar um buraco fora daqui. Poderíamos conseguir em algumas semanas. Se os nativos não nos levarem. Eu estou dando metade da minha comida para o Lian. Precisamos guardar um pouco para quando a gente sair. Então a gente acha uma maneira... De descobrir o que os trogloditas têm comido. Podemos conseguir. Aos trancos e barrancos. Mas podemos. Maluco. Quem é esse cara? Homem. O empregado da Kane. O uniforme velho dele está sujo de sangue. Billy. E tem um odor horrível. O cara está completamente louco. Hey, stop. Stop. Don't. Kane. He is lost brother. Some simply do not have the head for this place. O russo. Beleza. Um cara, um menino, uma menina e um cachorrão grandão. Deve ser o biólogo que a gente viu ali. Esse cara aqui está muito louco, ó. Então a gente tem que achar uma maneira de tirar a criatura dali. Isso aqui é um androide. Containment, please stand clear. Containment, please stand clear. Esse é menos que humano ou, talvez, mais. As maravilhas do seu tempo. As pessoas aqui concordaram com você. Eles tentaram pegar. Caramba, meu bloco está entusiasta no seu caminho, se nada mais. Caramba. Tá vazando. Eu guardo aqui. Ah. Vai explodir? Eu morri? Caramba. What the fuck, galera? Ah, o russo aqui. Ah, o russo aqui. Ah, eles estão de mudança aqui nessa memória aqui, né? Cartas. Beleza. Que números estranhos. Que letras estranhas, né? Não parece. Failure to pay. Salvage. Operation permit. Nããã. Revogada. Ué. Eles não conseguiram dinheiro. Caramba, eles estão fodidos. Tem que ir embora, mano. Ele ativou o ninho inteiro. Todo mundo ouviu a explosão. O que é isso? Uma escultura de um cão. Isso é um museu? Que lugar é esse, mano? Malucu. O Orchard. O que é isso? Um homágio a uma rua de superfície que só podem imaginar. Puxa de minhas memórias, minhas emoções. Isso é como você lembra o mundo do above? Criatividade, irmão. Caramba, os nativos daqui de baixo. Não podem ir pra superfície. Então é assim que eles imaginam como são as criaturas lá em cima, né? Um cachorro com ossos humanos. Uns animais bizarros aqui lutando com ossos humanos. Um pássaro. Esse é um... É a arte deles. Caralho, mano. Que foda, mano. É, não tem como evoluir pra um povo tão evoluído do jeito que eles são sem criar arte, né? A arte é um processo também evolutivo. Se eles não estão em guerra com outros povos, então eles estão criando arte. Não, não vou entrar aqui agora, não. Vamos ver aqui o que tem aqui. Cara, tem como sair? Não, peraí, peraí. Vamos explorar primeiro, né? Um labirinto. É um labirinto. Eu não sei onde eu estou indo. É um teste, irmão. Nós estamos todos testados. Nós não todos passamos. Caramba, tá bom. Padrões. Cerâmica. Tem vários lugares pra gente ir. Rapaz, pra onde é que eu vou? Filho da puta, o jogo me colocou num labirinto. Ok. Pra onde é que eu vou aqui nessa merda? Eu não sei se esse labirinto é de verdade. Ou se ele é tipo um... Tipo, ele tem um padrão, esse labirinto? Não tem como saber. Opa, voltei pro começo. É o começo aqui? Bicho. Eu não sei se tem um padrão aqui. Sand floor. Scatter remains. Skulls. O lugar não tem um padrão, cara. Peraí. Wood tracks. Wall of skulls. Não, não era uma marca de saída, não, mano. Areia. Eu vou seguir esse beans. Eu vou seguir esse beans. Que são esses feijões. Ah! O soviético comia feijão, não comia? Então provavelmente tem que seguir feijão no chão. Decoração. Crânios. Crânio. Feijão. Putz, mano. Mural. Putz, e agora? Tem que seguir os feijões. Debris. Cerâmica. Ah! Achei o lugar? Eu saí. Pera, não tem mais como voltar lá, não? Ah! Eu saí do labirinto. Caramba. Era só pra me trollar. Filho da mãe, cara. Esse soviético. Os feijões mostravam um caminho ali. Porque ele comeu feijão. Um russo. Bones. Remains. Slime floor. Crystal. Vai, o que tem nessa merda aqui? É, por enquanto o Mac não faz nada. Vamos trocar pra ela. Tem que corroer. Tá enferrujado. Ah, tem que usar os scrubbers. Ah, não. Não tá funcionando, não. Ué, por que que o scrubber não tá funcionando? Tem que combinar? Tem que combinar o scrubber com alguma coisa? Uai. Por que que não funciona? Granada? O scrubber, ele faz algo... Que estranho, mano. Deixa eu voltar pro Mac. O jogo me mandou vir aqui, mas não tem nada aqui? Não. Não, não tem que fazer nada com o scrubber aqui. E lá em cima não dá pra usar o bichinho também? O lugar desabou de verdade, mano. Eu fiquei preso lá igual um idiota. É, o lugar desabou. Vamos trocar pro robô, então. O robô não vai fazer nada. O robô tem que fazer alguma coisa, cara. Chega de ficar olhando. A... O Charlie... A Charlie e o Mac. Com medo de entrar na água. Vai lá, robô desgraçado. Eu não gosto de água. Nós somos os mesmos, Moses. Nós somos os mesmos. Nós somos os mesmos. Nós somos os mesmos nos preocupados neste lugar. O meu Charlie... Sem você, ela serão perdida. Sem ela, a esperança serão perdida novamente. Você entende, meu amigo? Sim. Pode ser diferente. Essa vez. É a segunda chance. Algumas coisas são mais custas. Nós somos... Muitos... E fortes. Sim. Eu acredito nisso agora. Ah, ele entrou. Eu sabia, mano. Eu não gosto de água. Eu sei, meu amigo. Existem coisas mortas. Eu sei. Não. Tente não pensar em eles. Eles não podem te assustar. Muitas coisas mortas. Você é um bom e forte, Moses. E você tem que encontrar as roupas. O que é isso? 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 Caramba, vamos lá. Vamos encontrar as roupas. Documentos. Documentos dos soviéticos. Ananã. Missão não sei o quê. Ananã. Era um teste para conseguir fazer com que... Informações fossem mandadas de profundezas muito... Muito distantes, né? Provavelmente a missão era para isso. Uhum. Beleza. Fogo. Hoje eu fiz uma descoberta muito chocante sobre o capitão. Ele puxou uma cruz debaixo da sua blusa e começou a rezar em silêncio. Uhum. A princípio, eu como um bom cidadão soviético, fui ensinado a ter princípios primeiro do Estado e rejeitar qualquer adoração religiosa. Em um mundo onde éramos constantemente cercados por perigo e incerteza, isso deve dar a ele um senso de conforto e força para se voltar a um poder maior. Se eu estivesse na posição dele, eu ia querer segurar em qualquer coisa que me confortasse. É, maluco. E tem gente aí, ó. Não. Beleza. 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 Se o capitão rezava escondido, imagina as pessoas que não tinham posições altas. Vamos lá. Procurar a roupa. O quê? Não, não, não. Coisas mortas. Eu não gosto de coisas mortas. Márcia, escuta. Eu não posso fazer isso. Eu não sou forte. Eu não sou forte. Eu não sou forte quando. Meu amigo, você está certo. Você não sou forte. Você não sou forte. E não há razão em isso. Eu estou perdendo novamente. Esses sentimentos... Lies. Puxa em frente. Puxa em frente e eu vou provar para você. Esperança. Aqui. A força não importa. Só a coragem. Charlie Mack. Puxa em frente. Vamos lá. Tem que abrir isso aqui. Chegamos. Container. Então a tripulação inteira morreu afogada. Estou vendo as paredes. Eu vejo o ar. Um mais empurro, meu amigo. Um mais esforço. Estou com o Farhan. Por favor. Eu... tento... É, mano. O Farhan vai desligar. E a gente vai ficar sem ele, coitado. Eu pensei que a gente pudesse salvar o Farhan colocando... E aí, cara. E aí, cara. E fechou aqui. O Farhan vai desligar. O Farhan vai desligar. O Farhan vai desligar. E aí, como o Farhan disse, eles vão estar perto das paredes. Provavelmente, um nível abaixo. Ok. Caramba, as roupas vão estar em algum lugar. These controls are hard to understand. Yeah, tell me about it. Old military tech in a language that's not spoken anymore. The suits are gonna be below you, Moses. And that's probably flooded too, I hate to say. More water. Yeah, but if we could get the engines running, that gives us power. And we could use the ballast tanks to clear it. It is a diesel submarine. That fuel would be long since ruined. But it would rely on batteries. For silent running. Those would be dead too. Perhaps a substitute. Essa bateria aqui. Adding the batteries, Mac. Adapting power supply to new consumption system. You did it. Charlie's right. You're amazing. My Mac. Tinha uma criatura ali, mano. Aqui nesse lugar aqui. Examinar documentos. É daquele cara que perdeu a mulher? Nanananan. Nanananan. Não sei, eu fui cristianizado. Nós entramos finalmente na região que foi afundada. O cheiro era horrível. Mistura de água salgada. E carne apodrecida. Tinham detritus, não sei o que. Sapato, coisa. Um monte de coisa. Várias pessoas mortas. Inchadas. Alguns homens planejam usar roupas para escapar. Nós fomos até lá e encontramos só cinco. Cinco por uma tripulação de 30. Obrigado. Obrigado, planejamento central. Nós concordamos que se todos nós não saíssemos, ninguém sairia. Esse é o espírito de camaradagem. Blá, 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 blá. Eles passaram fome. Teve um terremoto. Nanananan. O sol ficou preto. Ah, isso aqui foi um sonho, né? Ele teve uma visão. Eu tive uma visão. Era tão real como escorregar na... Escorregando... Ou eu estou ficando louco. Era um dia claro. Eles abriam o sexto selo. E tinha um grande... Teve um grande terremoto. O sol ficou preto como óleo. E a lua vermelha como sangue. E pestilência saiu do oceano. Então, como um enxame de gafanhotos, Grandes nuvens encheram o ar até que o céu ficasse escuro. Tudo que a nuvem tocava... Ficava... Entalhado com loucura. Capitão Nicolai Bônia disse que esse é um sinal de que Deus me deu. Um fantasma. Um aviso de que as coisas... Um aviso do que seriam as coisas. Eu não acredito nisso. Dimitri não sei o que. Alexandre não sei o que. Não vou ler esses nomes. Pegaram duas roupas e saíram sem avisar. Ilyusha não teve tanta sorte. E ficou preso na escotilha que foi selada. A espinha dele foi esmagada. Mas ouvimos ele gritando pela mãe dele. Eu fui forçado a puxar meu amigo igual uma mula. Eu tenho certeza que ele faria o mesmo por mim. A princípio eu estava com raiva e traído. Como eles puderam fazer tal coisa? Estávamos isso juntos. Eles quebraram a barreira de confiança que construímos ao longo dos anos. Mas enquanto a hora passa e a água continua a subir, eu não pude fazer nada além de sentir um pouco de esperança por eles. Pelo menos eles conseguem sobreviver, buscar ajuda e possivelmente serem resgatados. O medo de passar fome é primitivo. Primal. Eles agiram no desespero da alta preservação. Mas eu me arrependo de não ter tido a chance de dizer nossas palavras finais. Todos vimos a sombra na parede de novo. São reais? Não consigo mais dizer. Eu preciso de ajuda para distinguir o real da alucinação induzida pela fome. O capitão, de novo, ficou pior. Ele agora fica em cima dos livros e testamentos que ele diz que minhas visões são sinais que precisam levar uma guerra contra as sombras. Ele insiste que nós rezemos para encontrar respostas. Eu nunca deveria ter dito aquilo para ele. O capitão me confiou os planos dele para armar a ogiva. Ele diz que é a única maneira de livrar o mundo da pestilência que está chegando. Ele removeu o escudo de um dos núcleos, mas George segurou ele. A fissão queimou as caras deles e os braços deles. Eles lutaram bravamente. Essa loucura não tem fim. Eu selei a escotilha. Eu não sei por quanto tempo eu consigo mantê-la fechada. Os homens estão chamando o meu nome. Capitão Boynia me chama de Abaddon Judas. E chora para que eu abra o Lima e salve o mundo. Eu tenho certeza que eles têm armadilhas na escotilha. Eles com certeza tinham armadilhas na escotilha. Tinha uma granada lá em cima. Caramba, mano. Não tem mais barulhos. Ninguém chama mais ou me xinga. Ninguém mais bate lá ou chora. Estou retornando para o meu posto. Um orgulhoso homem soviético. Caramba. Então a granada foi colocada pelo pessoal lá em cima. E o capitão enterrou os caras lá naquelas cobras. Lá fora do submarino, né? Cold. Cold and thick. But I'm not scared now. Good, Moses. Good. You have to find the suits. They have to be there somewhere. As roupas estão aqui. Mac, I have found them, using courage. Way to go, Bear. Two suits. Wait, put. One is blocked. That's fine. That's okay. Grab the free one. We can use that one for now. But, Mac, there are two of you. It's okay, Moses. Once we get Charlie safe, I'll make my way back here. I'll get the other one. I'll grab you too, okay? My Mac. Mac? This valve will purge the water, yes? Moses, listen to me. Yes, it will. But I don't know what's going to happen when you hit that valve. I am brave and strong. I know you are, Moses. I know. But the sub could shift when the weight displaces. It could be... It will be dangerous. Hope is alive, Mac. Hope can come back. Moses, I don't know if I believe that. I don't know if I can believe that. Mac, I believe. I was angry at you, Moses. I shouldn't have been. You were her best friend. What else would she have done? My Mac. Do it. And... Thank you, Moses. Caramba, mano. Vamos lá. O que será que vai acontecer? Será que a água vai sair daqui e ir pra fora do submarino ou vai dar merda? Ó. Peixão nadando. Eu fiquei preso. Moses. Moses. Here. Here. For all. Not. Not. Well. Not. Good. We. Have this in common. My friend. Farron. You must get the escape suit. Put it in Q.S.D. Feeling less strong, less brave. You must try. Must. All it requires is everything. I know you would give everything for her. Farron. Thank you. Thank you, Moses. Thank you. For... This... Ending. Adios, Farron. 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 Caramba, mano. O Moses. Eu sou o Moses. Eu sou o melhor amigo de Hope. Mano, o Faran e o Moses. O Mac vai buscar ele. Não é possível, mano. Caralho. Peguei a roupa. A roupa tá comigo. Escape suit with adrenaline. O que é isso? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu equipo ela? Ah. Tá, o que eu faço com isso aqui agora? Eu dou adrenalina pra mulher? Hum, acho que eu vou jogar tudo pra ela. Mano, o Moses. A gente perdeu o Faran e o Moses, cara. Isso não é legal, não. Ah, ela usou adrenalina nela. Pra se manter acordada. Morreu. What the... Tamo aqui de volta. Ué, morreu ou não morreu? Pera, ela morreu ou não? Ela morreu. Ah, inconscient scrubber. Vamos reviver o scrubber. Ah, olha só. Vai lá. Caramba, mano. Eu me matei com adrenalina. Que idiota. E aí Ah, eu me odeio. Ah, eu me odeio. Ah, eu me odeio. Ah, eu me odeio. O que é isso? Ela machucou a espinha? Maluco! O parasitas continuam a crescer. O que nós fazemos? Eu posso reroute uma força de poder de uma mulher. A colada de pulso de um aplicativo vai levar os parasitas. 87% de pressão de pressão. Eu sinto um burro que vem. Isso não só vai ser efetivo se eles estão perto da mulher. Eu não vou poder detectar quando esse momento ocorre. Então... Tem que ser eu. 100% de pressão de pressão. Você deve ter que assistir para a presença de parasitas. E eu vou ter que tirar o parasita. Mac... Caramba, vai lá. Como é que eu faço? Morreu um. Ah, não. Errei. Mano. Matei ela. Puta merda, cara. Duas mortes. Vamos lá. Tem que acertar o parasita. Ele fica se mexendo, cara. Ah, Charlie. Charlie. Minha mulher. Cadê, doido? Charging shock protocol One parasite eliminated Three remain Concentrate Two parasites remain Charlie, just hold on Three One parasite remains Maintain concentration This is it, Charlie Hold on, hold on The host is free of parasites But for the contamination is likely 89% accuracy prediction Yeah I think I'm infected too Mac I'm here, darling You're okay So sorry So sorry No, 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 don't Cause all, all this Shh, no Be quiet Be quiet But you Made us Come here Charlie I'm so sorry So sorry Can't be forgiven They let you hear her What else could you do The female needs Immediate medical attention If she expires And I will cease to function Unacceptable For once we're on the same page We're gonna get you out of here, Charlie Need to put the escape suit on you, though It'll hold you together Hold you together Vamos lá Botar a roupa nela Mac Shhh I got you I got you Mac Acabou o capítulo To be still Nossa, mano Cara, esse capítulo foi muito foda Teve tudo Teve civilização antiga com crânio de alienígena Ah, eu vou encerrar por aqui, galera O final a gente vai ter no próximo vídeo, beleza? Obrigado quem tá assistindo a série aí Eu chamo esse tipo de jogo, jogo do sacrifício Porque eu sei que ninguém vai ver E eu posto assim mesmo, beleza? Fui!